Oi meninas, nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês as coisinhas que a Valentina ganhou no charreata surpresa dela. O charreata foi dia 24 de 5 de 2020, num domingo à tarde. Eu quero falar tudo detalhado para que no futuro ela possa ver. Eu quero agradecer a quem ajudou, a quem participou, a quem tirou um tempinho nesse dia pra fazer especial. Quero dar um agradecimento especial ao meu marido, as minhas irmãs, a minha prima Andressa e a minha mãe. Sem elas e sem eles seria impossível. Foram eles que correram atrás de tudo, foram eles que deram ideias, minha mãe e meu marido, pelo que eu fiquei sabendo, nem ficou no grupo porque eu pego o celular deles, então eles ficaram ajudando assim a distância. E eu quero agradecer e é aquela coisa. Deus sabia do meu coração e colocou esse desejo no coração de pessoas especiais para que pudesse acontecer. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês tudinho. Ah, e lembrando, eu já tinha feito esse vídeo, eu postei, não gostei, apaguei, tô fazendo de novo. E agora vai ter dois presentinhos novos porque depois do charreata eu ganhei mais coisinhas. Meninas, vou começar pelos sapatinhos. Sou apaixonada por todos eles. Eu olho, eu fico pensando, eu fico imaginando os looks dela. Eu não me aguento, me desculpem, me julguem. Olha só, vou começar por essa botinha. Ela é linda. Ela é número um. Gente, olha só o tamanho. Ela é toda de pompomzinho, de pelinha aqui. Tem um laço. Olha, maravilhosa. Tem esse aqui também que ele é rosa. Ele é de laço e vem um laço pro cabelo dela. Lindo, maravilhoso. Esse aqui ganhamos depois. Ele é rosa, de florzinha. E junto também veio esse laço de cabelo, que ele tem uns lacinhos aqui e ele é todo cheio de pedrinha. Eu não me aguento nisso. Agora eu vou mostrar pra vocês os lacinhos de cabelo que ela ganhou. Esse aqui veio quatro, de cores diferentes. Eu fico imaginando os looks. Ah, gente, eu fico toda a bubana mesmo, tá? Olha só esse aqui da Chanel, que lindo. Não sei se dá pra ver bem. Ele é todo de pompomzinho também, branco. Tem o símbolo da Chanel. Ah, e daí também tem esse aqui que veio separado. Ele sozinho. Olha só que lindo. Esse aqui vai ser bem pra quando ela nascer. Bem pequitinho. Ganhei também esse álbum do bebê, que eu nem abri ele ainda. Ganhei duas fraldas. Uma da Pompers e uma da Kramer. Acho que é sem falo, não sei. Esse aqui e esse sapatinho foram as coisas que eu ganhei depois do Charre A. Vou mostrar as cobertas agora. Ganhei essa coberta. Ó. Essa aqui também. O que faltava assim, pelo meu choval, acho que era toalha e coberta e eu ganhei. Aí depois também ganhei essa coberta. E veio com esse urso. Ó. O ursinho segura coberta. Ganhei essa toalha de banho. Ela é de coruja. Essa também, ela é de florzinha. Esse aqui, gente, eu tinha visto no dia que fui comprar a saída de maternidade da Valentina. Fiquei doida, porque esse aqui eu quero muito usar na apresentação da Valentina. Ele é rosa. Ele é rosa. Olha só que delicado. Maravilhoso. Olha só esse aqui. Ela não vai passar frio. Que lindo. É um conjunto, uma calça no rosa. Esse aqui também é um conjuntinho de boro com calça. Esse daqui é uma toalha escrito Valentina aqui. Olha essa touca, gente. Eu não aguento. Gente. Olha. Eu tenho uma blusa parecida com essa aqui. Com o mesmo tecido. Só que ela é pink, amiga. Vamos usar mãe e filha juntos, sim. Ó. Esse com esse. Olha só, gente. Esses shorts. De colar. Com cintinho. Olha esse bode. Olha. Um parzinho de meia. Um parzinho, não. Três parzinhos. Olha. Esse aqui eu acho que dá pra usar junto, né? Porque veio junto. Tipo um conjuntinho, ó. Esse bodezinho. Esse. E esse. Essa calça. Aí depois tem essa calça. Gente, olha o tamanho disso. E por último. Esse. Esses saquinhos que levam pra maternidade. Ele tem uma bailarina aqui. Muito lindo. Cada coisinha que eu ganhei, eu amei. Quero agradecer a todo mundo que veio. Todo mundo que não veio também. Que queria participar de uma maneira. Um beijo. Muito cor-de-rosa no meio da Valentina. Com muito brilho. Muito stasma. Muito glitter. É isso. Até mais. Um beijo.